Olá, eu sou a Jéssica, sou advogada, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do mito dos 30% nas ações de alimentos. Jéssica, sempre que o juiz fixar os alimentos, ele terá o parâmetro aí dos 30% sobre os rendimentos daquele que tem o dever de pagar os alimentos? A resposta é não, tá? Esse é um grande mito. Os alimentos, eles serão fixados de acordo com o binômio possibilidade e necessidade. Então, ao fixar os alimentos, o juiz irá analisar a possibilidade daquele que tem o dever de pagar e a necessidade daquele que tem o direito de receber os alimentos. Então, nem sempre será fixado em 30%. Isso é um grande mito.